E aí, galerinha, estamos aqui no Sangradouro da Barragem de Jatia. Como vocês podem perceber, uma grande quantidade de água, né, que em poucos dias tomou conta aqui da entrada do Sangradouro. Segundo informações do Jornal O Povo, hoje a Barragem de Jatia está com 67% da sua capacidade. Muita água, muita água mesmo. O Sertão vai virar mar, definitivamente. E aí, galerinha, agora nós vamos dar uma olhadinha lá nas réguas de medições. Para ver se aumentou alguma coisa, como é que está por lá.